A Santa Casa de São Paulo inaugurou 30 leitos de UTI para tratar pacientes com casos do Covid-19. São 30 vagas na UTI entregues esta semana e é só a primeira fase da reforma. Ao todo, serão 95 leitos da Santa Casa de São Paulo dedicados ao tratamento de pacientes com a Covid-19. O foco aqui são os casos mais graves da doença. O projeto foi financiado através de um consórcio formado por três grandes empresas da saúde. O investimento é estimado em 20 milhões de reais até o fim da pandemia. Os recursos são destinados a obras de modernização da infraestrutura da Santa Casa. Toda a ala foi reformada e conta com novos equipamentos médicos como respiradores, além de medicamentos e EPIs para os profissionais da saúde que atuam no hospital. Ao contrário do que se diz no brasileiro, o brasileiro pode ser solidário e que num momento de crise como esse da Covid-19, o Brasil está mostrando a sua solidariedade, está mostrando a sua cara boa, a sua cara com preocupação social. Mesmo com a iniciativa, as vagas de UTI já devem estar preenchidas logo. No sistema de saúde da Prefeitura de São Paulo, cerca de 261 pessoas estão internadas em estado grave e precisam de ventilação mecânica, e esse número só deve aumentar nos próximos dias.